Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então aí falando sobre a China, hoje gostaria de falar sobre um tópico bem interessante, tô aqui em casa agora e decidi gravar, que é um tópico referente a máscaras em gerais, ou seja, quem não sabe, são essas máscaras aqui que o pessoal tá procurando pra comprar direto aí da China, né, mas a questão é, e aí, como é que funciona pra tá comprando essas máscaras hoje da China? É viável ou não é viável? Então, eu resolvi fazer um vídeo rápido e prático aí, tava no sofá, lendo algumas notícias e resolvi fazer, porque muita gente tá entrando em contato com a gente, tá pedindo, então, tem máscara disponível aí na China, como é que tá a situação, tá todo mundo precisando aqui no Brasil e a gente quer comprar isso aí, me ajuda, pelo amor de Deus, recebe bastante contato, assim, de pessoas querendo comprar e, cara, vou falar um pouco pra vocês, então, da situação, né? No início, quando começou toda essa crise do coronavírus, o Brasil, ele acabou ajudando a China, como assim ajudando? Eles acabaram fazendo doações de máscaras que a gente tem em produção local no Brasil hoje pra China, ou seja, no início, vários chineses entraram em contato comigo falando, ô, Teó, a gente quer comprar algumas máscaras do Brasil, eu fiz até algumas cotações, mandei e acabou dando certo alguma parte de exportação de produção local no Brasil, mas hoje o jogo virou e o que tá acontecendo? As pessoas do Brasil estão precisando, já que a população, a produção local não tá suprindo a demanda do mercado interno, ou seja, o Brasil tá precisando de máscaras, realmente, e tem bastante gente procurando e fazendo importação. Quem fez essa importação logo no início ganhou bastante dinheiro, mas não é o motivo que eu quero falar, porque não tem interesse algum em estar fazendo isso e muita gente acabou levando vantagem em cima disso, mas agora a situação é essa e aí, precisa de Anvisa pra estar fazendo, solicitando essas máscaras? Então, vou falar um pouco. Hoje, a Anvisa não precisa estar fazendo essa homologação como todo mundo pede, como é normal. O processo de uma Anvisa demora aí entre média de seis a um ano ou dois anos, processo pra homologar e conseguir tudo certo da Anvisa, mas no caso das máscaras, o governo brasileiro decidiu tirar os impostos e também tirar essa homologação. Precisa de uma DI, mas é algo rápido, que leva aí, em média, duas semanas pra estar ficando pronto e você faz todo o processo de importação. Ou seja, quem tá comprando máscaras hoje da China não tá comprando uma importação normal, ou seja, via marítimo, que leva aí quase dois meses, três meses pra receber a carga e a grande maioria das importações que estão sendo feitas hoje são feitas via aéreo. O engraçado é que, tava conversando agora com um vendedor, com uma agência de logística, na verdade, que faz essa parte de envio de produtos da China pro Brasil e ela tava comentando que essas máscaras, que o preço do envio das mercadorias da China pro Brasil, com o transporte aéreo tá ficando muito caro, porque eles tão enviando essas máscaras pro mundo inteiro, ou seja, não somente o Brasil, mas pro mundo. Então, o transporte aéreo tá ficando muito caro, principalmente pela questão das máscaras. Até aconteceu um fato engraçado, engraçado e triste, na verdade, que a Alemanha decidiu comprar seis milhões de máscaras e acabou fazendo um transfer no Quênia e essas seis milhões de máscaras ficaram presas ou alguém pegou elas e simplesmente sumiu, ou seja, não chegou na Alemanha. Então é isso, é uma oportunidade, tem bastante gente comprando, bastante gente pedindo e o engraçado é que hoje o coronavírus na situação na China tá acabando, não existe mais aquele caos que tava acontecendo até alguns dias atrás, então tá diminuindo bastante a quantidade de contaminados, ou seja, as máscaras na China que eles produziram pro mercado interno, com uma população aí de 1.3, 1.4 bilhões de pessoas, não estão, não tem mais a necessidade de estar utilizando, ou seja, quem tá precisando é um mercado externo. Então, se você entrar no WeChat, que é uma plataforma online aí onde, como se fosse um WhatsApp pra parte de comunicação, você vai perceber que tem bastante gente vendendo esses tipos de produtos. Se você for ali no Moments, que é onde tem a opção, como se fosse um Facebook, assim, onde você consegue ver quem posta fotos e arrastar pra cima, você vai ver que tá todo mundo vendendo máscara. Parece que o mundo tá acabando e as pessoas só tem máscara no mercado hoje pra tá vendendo. Então é isso, se vocês querem trabalhar, se vocês têm interesse, que muita gente tem dúvida, dá pra levar pro Brasil, não precisa de Anvisa, vocês podem tá comprando, tá com imposto zero, tem bastante oportunidade, só tem que encontrar o fornecedor certo, prazo de produção, como vocês sabem, aí na China hoje leva em média aí 30 dias, mas no caso, como eles produziram muito, muito, muito pra China e pro mundo inteiro, na verdade, tem máscara disponível no mercado, só tem que achar o fornecedor certo e ir atrás desse produto, né? Mas é isso, foi só um comentário básico e rápido aí pra quem tá procurando, pra quem tá procurando e pedindo aí comentários aí no site, comprem, vão atrás, é possível tá fazendo a importação sem problema algum, tem que achar o fornecedor certo e no lugar certo que tenha disponível, porque se esperar pelo prazo de produção, ninguém sabe, essa questão do coronavírus tá mudando todo dia, todo dia que eu acordo e eu leio as notícias, já é um caso completamente diferente, por exemplo, o Bolsonaro comentou agora, hoje, quando tô postando esse vídeo, provavelmente não sei qual que é a opinião dele, que as pessoas vão voltar a trabalhar normal, ou seja, se o Brasil inteiro voltar a trabalhar, a quantidade de máscaras que vai precisar dentro do mercado vai ser muito maior do que é, do que hoje tem disponível no mercado, ou seja, tem aí, tem as máscaras e é isso, esses são alguns comentários pra quem tem interesse e é isso, espero que tenha gostado e ajudado aí quem tem essa dúvida e quem tá procurando por esse tipo de produto e é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo ou mandam um e-mail pra gente, atendimento.com, eu vou receber, eu acabei de fazer um vídeo aqui dentro da minha casa mesmo, só pra lembrar desse assunto, que é um assunto que tá todo mundo pedindo aí e eu resolvi fazer um vídeo pra vocês agora, valeu rapaziada, um vídeo aí direto, muito obrigado, agradeço até o final, se puderem assinar o canal eu agradeço e até a próxima, um abraço, fui!